Música Muito bem vindos a mais um Cozinhando com Pieretti Hoje mais uma receita aqui no canal pessoal Conforme spoiler é aí ó Hoje eu vou estar trazendo aqui ó Kibe de forno recheado Ficou sensacional Uma delícia Vou estar explicando passo a passo Então se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aqui no canal tá Já deixa seu like Ative o sininho E vamos para o vídeo Então pessoal vamos estar começando agora a nossa receita aqui ó Lembrando que todos os ingredientes vai estar aqui ó Na descrição desse vídeo do Youtube E eu vou falando passo a passo Para você que quer fazer juntinho com Cozinhando com Pieretti Primeiramente vamos colocar aqui ó Duas xícaras de trigo para Kibe Vamos cobrir com água Então agora vamos reservar por 40 minutos esse trigo para Kibe Enquanto isso vamos fazendo outros processos Então agora vamos estar preparando o recheio Que é 100 gramas de queijo mussarela 100 gramas de queijo prato Picadinho assim ó Vou adicionar meio copo de seleta de legumes Um tomate picadinho assim ó Sem semente Então já vamos misturar aqui ó Todo o nosso recheio Adicionando agora uma pitada de orégano E agora um pote de requeijão cremoso Está pronto aqui ó O recheio aqui ó Do nosso Kibe Enquanto ele está sendo hidratado lá na água Eu já vou temperar a carne moída também Então vamos pegar agora 400 gramas de carne moída Pode ser de sua preferência Adicionando agora meia cebola cortada em cubos Está vendo ó Bem pequenininho E dois dentes de alho Com o auxílio de uma luva Vou estar misturando agora a cebola O alho na carne moída Vou estar adicionando agora Salsinha ou cheiro verde Pode ser a gosto tá Agora vou estar adicionando o trigo Está vendo ó Ele já está hidratado Eu deixei mais ou menos meia hora Na água Só misturar tudo Está vendo ó Vamos estar adicionando agora sal Sal a gosto tá pessoal Pimenta do reino a gosto E um pouquinho de azeite Está colocando agora uma colher de sopa de hortelã Que vai dar um gostinho todo especial Depois do hortelã Vocês podem colocar um pouquinho de canela tá É opcional Mas dá um gostinho todo especial tá pessoal Então já está pronta aqui a massa do kibe Tá vendo ó Toda temperada Já está pronto o nosso recheio também Vocês vão pegar aqui ó Uma travessa assim ó pessoal Se vocês estiverem em casa Untar com um pouco de azeite É muito importante estar colocando o azeite Para não deixar o kibe ressecado Com o auxílio de uma luva Vamos começar aqui ó A dar formato Para o nosso kibe Então já dei aqui ó Todo o formato aqui ó A minha travessa Para o kibe de forno Vamos colocar mais um pouquinho de azeite É muito importante Para não ficar ressecado tá Agora vamos estar adicionando o recheio Só estar adicionando aqui ó O restante aqui ó Do kibe que sobrou né Outra metade por cima Para fechar ele aqui ó Então já está pronto aqui ó pessoal Vocês podem fazer o corte Que quiser aqui ó Tá vendo ó Antes de ir para o forno O forno está aquecendo a 180 graus E 15 minutos Fez o corte? Dá uma leve untada com azeite Novamente ó Nosso delicioso kibe recheado de forno Vou deixar lá no forno A 180 graus por 40 minutos Lembrando que o forno já está pré-aquecendo E vamos ver no detalhe Como que ficou E vamos lá no forno já está pré-aquecendo Pessoal muito bom Muito gostoso aí Esse kibe recheado de forno aí ó Sensacional Uma delícia Bem temperadinho Bastante recheio Eu recomendo você estar fazendo aí na sua casa Quero mandar um abraço para todos os novos inscritos Os inscritos antigos Tamo junto Então se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aqui no canal Tá? Já deixa seu like Que é muito importante para a divulgação do canal E vai me ajudar bastante Tamo junto E até a próxima E até a próxima